E aí galera, hoje estamos aqui para mais um vídeo de agora Vocês pensaram que eu tinha encerrado a série de Planet Base? Mas não, na verdade eu só estava procurando um horário para continuar ela, tá galera? Ainda tem muita coisa para explorar no jogo, ainda tem muita coisa para fazer, ainda tem muita coisa para arrumar e tudo mais E eu também tenho uma declaração a fazer sobre os últimos dois episódios da série, né? Na verdade o último episódio está certo, o penúltimo episódio não deveria ter sido postado Vocês viram lá que na verdade o último episódio era para ter sido no lugar do penúltimo E que eu meio que fiz de égua e não falei nada sobre o que tinha acontecido no último Justamente porque ele não teria ido para o ar, mas isso aconteceu na verdade no meu canal três vezes, tá? Eu acho, se eu não me engano, eu nem lembro quais jogos foram, mas se eu não me engano foram três vezes mesmo Que é o seguinte, basicamente eu estar com uma série, eu gravar um episódio E a coisa desandar muito a ponto de a série acabar, né? E não ter como continuar com ela, e aí o que eu faço? Eu volto e refaço, né? Isso na verdade já aconteceu três vezes comigo só, no canal E o Planet Base foi um deles, esse jogo é difícil, cara! Esse jogo é difícil, mano! Esse jogo é difícil! Então foi um erro meu, né? Acabei deixando lá, tá lá postado, né? Tem dois episódios três então, tem um que deu certo e o outro que deu erro Mas fica lá o errado também, serve de ensinamento, né? Enfim E bem, galera, vamos lá, né? Tem um bocado de tempo que eu não abro o jogo, né? Justamente porque eu não tava gravando ele Mas a gente vai voltar agora A gente tava aqui então, deixa eu tentar recapitular A gente tava construindo uma nova cantina Ok, uma cantina maior Beleza, né? Uma cantina bem grande, é a maior que tem Só que a gente tava... É, eu acho que em termos de comida a gente já tinha conseguido resolver a crise Não tinha? Realmente, no último episódio a gente tinha resolvido a crise, né? Deixa eu dar uma olhada aqui nos status... Não, shorts, ok, exatamente Vamos ver aqui Os vegetais, aí, tão crescendo espontaneamente O vitro-meat a gente não produz, então por causa disso não tem, né? Mas, enfim Realmente, os vegetais a gente tá conseguindo estocar bastante Realmente, tá... Tamo conseguindo, aí, produzir bastante comida O ideal é... Como é que é mesmo? É um biologista... É um negócio de planta pra cada quatro... Quatro habitantes? Eu não lembro Mas, se eu não me engano, é isso mesmo Enfim A gente tá tendo uma produção decente de recursos, né? É... O que a gente tem que fazer agora é basicamente... Primeiramente aqui, né? Eu vou aumentar a velocidade É... Na verdade, antes de aumentar a velocidade Verdade Verdade, 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 verdade Vamos dar uma olhada se eu preciso de fazer alguma coisa Primeiramente, eu já tô vendo aqui que a minha eletricidade tá de boa, né? Na verdade, eu ia falar que tava ruim Mas essas duas baterias aqui tão muito cheias A gente tá com dois painéis solares muito de boa Tem coisas chegando A gente só não tá aumentando, né? É... A... A quantidade de população ainda, né? Na verdade, antes de fazer isso Eu preciso de arrumar muita coisa ainda Entre elas, eu ainda preciso de produzir bioplástico, tá? Que a minha produção de bioplástico tá um cocô, né? E pra isso eu vou precisar de aumentar também a produção Aqui de... É... Leaf, né? Que é isso mesmo, né? Deixa eu ver aqui Como é que chama as plantinhas mesmo lá? Acho que é leaf mesmo Exatamente E outra coisa É verdade Vocês falaram pra caramba Não existe biologista, Kratos É biólogo, cara É biólogo, tá? Não existe essa de biologista Você tá na Disney, mano Você tá na Disney Você tá ficando maluco Não existe isso, não Realmente, não existe, não, tá, galera? Não existe, não Eu queria muito tentar comprar aqui Alguns medicamentos Mas eu acho que não vai rolar, não, tá? Porque a gente tá, tipo Numa situação meio que sem dinheiro E sem recurso, né? A gente não tá muito legal aqui, não Apesar de a gente ter comida A gente ainda não tá meio sem recurso aqui e tal, né? E a gente ainda, por cima, tem que ficar produzindo Esper e tal Pra gente conseguir sustentar Então, enfim Não tem muito realmente o que fazer A não ser esperar aqui O problema é que esse cara meu aqui A tendência dele vai ser morrer Ele é um worker, mano Ele produz metal, né? E tal E outra coisa também que eu preciso de fazer Eu acho É produzir mais cama Ou não, né? Ou não E... As mesinhas estão até de boa Uma mesinha já tá conseguindo Dar pros caras aqui tudo de boa Agora o bioplástico aqui Ó, maravilha Estamos produzindo ali Assim, ainda faltam 4 bioplásticas É, bioplástico seria uma coisa que eu compraria, tá? Muito, muito, muito facilmente Eu sei que a gente tá ficando sem A gente não tem, né? Na verdade Os medicamentos pra cuidar do cara Mas é porque, na verdade Eu não tenho bioplástico pra produzir medicamento Porque eu tô produzindo a planta medicinal, né? Tá foda, mano Eu preciso de ter bioplástico Na verdade, se esse cara aqui morrer, mano Foda-se Foda-se Desculpa Desculpa Me desculpa O que é isso aqui? Hum... Critical status, tá? Ok É só o critical status mesmo E... Trauma injuries Ok É os trabalhadores, né? A tendência vai ser eles sempre ficarem machucados e tal Não tem como Não tem como Essa é... Infelizmente é a tendência Infelizmente Eu não sei quantos mineiros cabem dentro de uma mina, tá? Boa pergunta também Boa pergunta E deixa eu dar uma olhada, inclusive, no estoque É... A quantidade de coisa realmente tá aumentando Nosso estoque de metal também está aumentando O que é excelente Nosso estoque de bioplástico obviamente tá uma bosta Né? É start, né? Start, exatamente Nosso estoque de start também tá uma bosta Só pra piorar mais ainda a situação, né? Porque a gente precisa de muito bioplástico E a gente não tem como Fazer nada Sem bioplástico Metal a gente até consegue produzir Mas o bioplástico não Inclusive eu preciso de construir uma nova fazenda Né? Uma fazenda grande de preferência A galera até falou aí pra mim Que eu devia ter construído Um biodome grande de uma vez, né? Aqui Ao invés de um médio Porque Enfim, com ele Eu com certeza Eu teria evitado a construção de um segundo médio, né? É sempre compensa mais construir os maiores mesmo É, eu já tô Já tô meio que observando isso Eita Tem... Sofreu danos aqui? Alguma coisa? Danos irreversíveis? Acho que na verdade foi esse cara aqui Que sofreu danos irreversíveis, não? Bem, agora eu já não sei Agora eu já não sei Deixa eu ver esse aqui O que que tá acontecendo com esse cara aqui? Ele tá... Ih, ele tá machucado também, ó Esse cara aqui tá machucado, ó Nossa, tem um monte de gente machucada, na verdade Eles tão precisando de tratamento Muita gente Tá... Nada legal isso, né? Nada legal Ahn... Tá precisando de mão aqui, véi Tá precisando de ajuda aqui Chega aí Biólogos Biologistas Ou biologistas Tá, os meus trabalhadores estão todos fugidos Por isso que eu não tô produzindo tanto metal Só que eu preciso de bioplástico, cara Sem bioplástico não dá pra fazer nada Não dá pra fazer nada Por favor, cara Vende bioplástico Pelo amor de santo Cristina Não vende Ele não vende bioplástico Mas vende esse aqui Que eu vou comprar, né? Pra tentar ver se eu consigo sobreviver Porque é a única coisa que eu posso fazer Vou tentar ver se eu consigo comprar os medicamentos do cara aqui Porque, né? Né? Coisas não estão... As coisas não estão legal Não tá bacana Vou ter que vender um desse aqui Vou pegar de troca aqui Beleza Nossa O cara tá vendendo muito caro, hein, véi Beleza Pegar três, tá? Peguei... Ok, peguei Três medicamentos A gente tem médico no lugar, tá? A gente tem médico aqui na nossa... Na nossa querida e maravilhosa colônia, tá? Dá pra ver aqui, ó Quer ver? Cadê o médico? Não, na verdade nem por aqui, né? Tem como ver por outros... Por outros cantos Cadê? Cadê? Aqui Aqui, exatamente Aqui, ó A gente tem dois médicos Dois médicos, tá? Então, em tese, era pra tá de boa Ok Ô, caralho, viu? Cadê o... Cadê os médicos? Cadê? Cadê? Eu preciso... Aí, ó Tá trazendo medicamento Por favor Não, cara Onde você tá levando medicamento? Ah, não Na verdade, isso aqui é o... Na verdade, eles nem pegaram medicamento, né? Eles tão levando as coisas pra... Pra... Pro negócio ali primeiro Pra depois pegar o medicamento Medicamento é só depois que eu levar tudo e ele partir Eu preciso de construir mais cama médica Mas eu preciso de bioplástico Não tem como Sem bioplástico eu não consigo fazer nada Tipo, nada mesmo Tá, o engenheiro pegou o bagulho aqui O médico já pegou, tá? Ótimo que o médico já vai usar, né? É, ele vai sim Maravilha, né? Um medicamento é o suficiente pra tratar totalmente o... O cara Ah, maravilha Então, chegou outro Ele provavelmente vai usar também Maravilha Três medicamentos Cura três pessoas O pior é que tem mais duas pessoas aqui com ferimento, né? Em tese precisaria de mais... Pelo menos dois Mas tudo bem, né? A gente conseguiu curar aqui três Principalmente o mais grave lá, né? Esse aqui já não... Esse aqui tá mais ou menos Ele tá meio... Olha como é que ele anda Ele anda parecendo um zumbi Quando ele tá sem... Ele tá ferido, né? Parecendo um zumbi o bicho Ah, tá Eu preciso ainda de dois bioplásticos Acabamos de produzir um Provavelmente deve ter como produzir o próximo, né? Ou não Tem start aqui o suficiente? Eu acho que não tem, não Infelizmente não tem, não A partir do momento que quando começar a sobrar start Aí a gente começa a produzir aqui Os medicamentos aqui, né? Que é muito caro comprar, velho Você tá maluco? É muito caro E a água também tá muito de boa, né? Dá pra gente construir uma... Uma terceira fazenda sem muitos problemas Sem muitos problemas Vamos, meus queridos Falta só um pra construir a porgaria da cantina, velho Pelo amor de Deus, mano Não, não tô com a francestão, velho Tá malucão, tá malucão Tá A moral pelo menos ainda tá boa, né? A gente só não tem prestígio Mas a moral tá razoável Ah, tá razoável Deixa eu ver aqui Milestones Ah, é os Milestones Interessante saber se... Tá chegando um barco de comércio Ah, ele vem de start Puta merda Eu quero isso aqui, velho Mano, se der pra comprar tudo Eu quero Eu preciso Muito Tipo, não é pouco, não é muito Vender comida Não tem problema, a gente produz mais Boa 10 de start É igual a 10 bioplásticos Maravilha O bioplástico a gente consegue produzir A gente só não tem matéria-prima Essa bodega Do caralho E eu espero muito Que a produção nossa de comida Realmente dê conta do recado Não, mas tá assim Tá de boa Tá, a gente tá sem suprimento médico Eu sei, meu filho Eu sei que a gente tá sem suprimento médico Eu tô tentando trabalhar pra resolver esse problema Você não Você não tá entendendo E também a produção de oxigênio tá muito boa No geral a gente tá assim É, no geral a gente tá até mais ou menos A gente só tem que acabar com esse problema de bioplástico Se a gente tivesse bioplástico sobrando A gente estaria bem de boa Repairs, ok Os caras tão falando dos reparos Eu sei, velho Eu sei como é que é os reparos Eu sei como essa porra funciona A gente tá sem spares Relaxa Resperos a gente produz de boa Spares é só minerar Aqui, ó Com isso aqui a gente consegue Produzir metal E metal a gente consegue produzir spares Aqui, ó Mentira Pra produzir spares eu preciso de bioplástico Ah, meu Deus do Senhor Eu preciso de bioplástico de todo jeito, cara Não tem como Ah, e finalmente foi construída Nossa, velho Nem tô acreditando nisso Tá, o que eu vou fazer agora, galera? Eu vou dar um tempo, tá? Não vou construir mais nada Vou deixar a cantina vazia Não tem problema, não Por quê? Por quê? Porque, na verdade, eu tenho que Produzir É... Usar o meu bioplástico que vai ser produzido Pra fazer medicamento, tá? Vou ver se eu consigo produzir Pelo menos uns 5 medicamentos Ou algo do tipo Porque, cara, não dá, velho A gente tá sem medicamento nenhum aqui Nada Zero bolas Aí é foda E quem produz isso aqui é o médico, né? É, mas médico a gente tem 2, né? Então Tá suave Só tem um ferido por enquanto? Aparentemente sim Isso é bom Tá, deixa eu ver aqui É, a galera tá precisando de entretenimento Mas isso é por causa de trabalho Outras paradas, né? Porque a gente até tem A gente tem televisão aqui A gente tem televisão na cantina Depois eu vou colocar uma televisão aqui também Mas não agora Meio desnecessário Energia não é problema O problema é só conseguir dar manutenção Em toda essa infraestrutura minha Que é gigante, né? Esse que é o problema Esse é o real problema Esse é o real problema Eu preciso de bioplástico Aí, beleza A gente tá fazendo esse pé Não sei se eu coloco outra máquina de bioplástico aqui Não E a próxima fazenda que eu vou construir, galera Vai ser só focada no bioplástico Ah, não Na verdade, o que eu tinha falado, né? Que eu tava tentando lembrar no início Do vídeo Que era a relação Acho que de um negócio de comida Pra quatro pessoas Não tem nada a ver, não É um biologista Pra cada dois negócios de De planta, né? Se eu não me engano Aqui eles vendem bioplástico Mas é muito caro É muito caro, galerinha É caro demais É caro demais, meu amigão Aí é foda, hein? Não, velho Valeu Tem um teclado O que que é isso? Colossal panel Patente Tá, depois a gente compra essas patentes Mas pra isso eu vou precisar de muita grana Beleza, a gente tá produzindo aí um bocado de bioplástico Com isso a gente vai produzir spare E medicamentos Espero eu Eu espero muito Na verdade Aliás, tá ativado Isso aqui tá assim Tá ativadaço Aí ó, o spare já conseguiu O problema é que o meu construtor aqui Tá todo fudido, né? Esse é o problema, meus amigos Esse é o problema, na verdade Tchau Vai com Deus Nossa, o que é um meteoro muito perto aqui, velho Eu só ouvi o bum É, queridos engenheiros Vocês podem produzir, né? Não sei se vocês sabem Mas vocês podem produzir Tipo, eu não acho ruim, não Só Tipo, é de boa mesmo Deixa eu ver aqui, inclusive Como é que tá, né? A quantidade de engenheiro que eu tenho Engenheiro eu tenho bastante, velho Deixa eu ver aqui Quatro engenheiros Em tese, quatro engenheiros Conseguem operar quatro máquinas Tudo bem que eles têm que tirar o tempo aí Pra fazer as necessidades deles Mas é Finalmente Eu vou conseguir fazer Medicamento Que vai salvar a vida desse cidadão aqui, ó Finalmente, meu senhor Tá, é o pior que tem outro já Fudido também Eu vou fazer procurar um Mas já tem outro fudido Eu vou ter que fazer pelo menos dois Mas eu tenho como fazer dois O negócio é só ter bioplástico Se tem bioplástico, tem tudo Bioplástico é a solução Inclusive, eu vou Já vou dar uma olhada aqui Que isso, velho Não, não precisa dar disable não, cara Doido Pra ver se Tem como eu construir já um biodome maior Na verdade, além do biodome Tem outra parada, não tem? Mas a outra é pra mim comprar, né? Eu lembro que eu tinha visto pra comprar fazenda Mas só que eu não tenho condições Tá, custa sete Hum, sete de metal é fácil Mas sete de bioplástico é fudido, velho E é muito grande Esse aqui com certeza deve dar dois do médio, né? O pequenininho é muito pequenininho A gente construiu foi o pequeno aqui Depois que a gente construiu foi o médio Não, a gente construiu foi o médio aqui, ó Foi o médio nos dois, na verdade Né? Os dois são médio Nossa, o pequeno então deve ser horrível Tá, aqui eles vendem alguns... Não Valeu, cara Eu não quero nada disso Eu não vou vender comida por enquanto também, não Tá, galera? Vou vender, não Eu vou esperar Pra ficar de boa Isso, finalmente Vocês produziram a procaria do medicamento Só que já tem mais dois caras feridos Mano, esses trabalhadores eles ferem demais, cara Você tá doido? Que isso, mano? Os caras só ficam feridos, velho Eles não ficam inteiros, é? Eles só ficam nos pedaços Ah, começou o... O... A tempestade de areia Tá, ok É o seguinte, galera Vocês me falaram também nos comentários, né? Que tem como proteger da tempestade... Ah, e também vocês me falaram que tem a tradução do jogo Verdade, tá? Verdade Eu vou instalar essa tradução do jogo, tá? Muito obrigado pelas sugestões O próximo episódio, na verdade Já vai ter instalado essa tradução, ok? Então, vamos lá O que eu preciso de fazer aqui nesse... Nessa tempestade de areia? Eu preciso de... Colocar o... O sinal amarelo Ah, dá pra trocar isso aqui Eu nem sabia, cara Deixa eu ver aqui como é que é Onde que eu troco? Mano, eu nem sei, velho Não, show tops não, velho É aqui mesmo Basement Management Tá... Tem dessa de limite não, parça Ué Aonde que eu vejo o esquema do... É verdade Agora que eu tô observando isso Tipo, sinal amarelo, né? Pra mim... Pra galera não sair lá pra fora A galera só não pode sair lá fora Mas eles estão saindo Eles perdem vida, tá vendo? Quando eles estão andando no... Na... Tipo, não é... Não é mortífero nem nada Eles só perdem vida mesmo E bem lentamente Mas perdem Deixa eu ver o negócio aqui Quer ver? Calma aí Desastres, exatamente Não, não é exatamente isso Ahn... Deixa eu ver essa bodega Tá, eu acabei de ver Realmente eu preciso Eu preciso de ter o control center Centro de controle Pra eu ter acesso a esse esquema Senão não tem como, tá? É... Então eu preciso de construir essa parada aí Senão... Não dá Não dá mesmo É Mais uma coisa pra gente construir, né? Ô maravilha Ô coisa boa Né? Ô beleza Só coisas boas Acontecem por aqui Em Townsville Tá Vou só esperar, mano Caiu alguma coisa Eu tô em qual dia? De 20 alguma coisa, provavelmente Deixa eu ver aqui Calma aí 21 Exatamente Exatamente, meus queridos Então Cara Eu preciso de construir mais uma Mais uma fazenda Essa é a grande questão Space Farmer Conseguir uma conquista De tanta comida que eu tô produzindo Tá, eu acho que eu vou tentar produzir, tá? E vai ser o grande Tô nem aí Pronto E o pior é que vai precisar de mais um aqui, né? Vai precisar de 8 de metais E 8 de bioplástico Eu tenho isso Né? Eu tenho Eu tenho Os 8 de metais tranquilo Agora o bioplástico Bioplástico É um pouquinho mais complicado, meus queridos Eu não tenho isso, não Mas eu vou ter Eu vou ter que ter A galera ainda tá Eles estavam produzindo Pelo menos, né? Os medicamentos Eles produzem e já usam, mano Eu preciso de aumentar Minha produção, na verdade Essa é a grande verdade Essa é a enorme Verdade Verdade dessa Vandade Que porra do Valan Pelo menos a gente tá conseguindo sustentar a infraestrutura, né? Menos mal Menos mal Mas deixa eu ver um negócio aqui Eu tenho 3 despertos só estocados Dois bioplásticos Esses bioplásticos vão ser usados aqui Exatamente Já estão sendo usados ali Eu preciso de mais 6 bioplásticos 6, mano É Nossa senhora Eu preciso de aumentar o processamento de bioplástico Mesmo se eu tiver muito start Eu ainda preciso de aumentar o processamento de bioplástico Eu vou ter que construir outro negocinho de bioplástico aqui, ó Os metais até que tão refinando rápido Mas o bioplástico tá demorando, cara Tipo, tá demorando mesmo Tá Combinamos produzir mais um bioplástico Não, pelo amor de Deus Vinde bioplástico, cara Nossa Nossa, ele vinde Puta merda Tá, eu vou pegar Tô nem aí Se eu consigo pegar uns aqui Tá, eu vou vender comida no lugar Comida pro bioplástico Mas é um fazendão Beleza Consegui os bioplásticos Agora vai, hein Agora vai Com esse start aqui A gente vai aumentar Nossa produção de De bioplástico Agora Eu provavelmente vou precisar de mais biólogos Né Porque A gente tem A gente tem cinco biólogos Né Em tese Esses cinco biólogos Devem dar conta de cuidar de Pelo menos uns dez Dez negocinho de planta Eles tão dando conta de cuidar dos oito Que tem já, né Então Em tese Daria pra me colocar dois E start aqui de boa Só que Nossa Parceiro Isso foi perto, hein Só que eu vou precisar de mais de dois Né Dois não vai ser o suficiente Eu vou precisar de mais que isso Com certeza Com certeza mesmo Enfim, galera Eu vou encerrar esse vídeo por aqui Próximo episódio a gente já começa com o jogo traduzido Eu vou ver se a tradução presta Mas aparentemente sim Galera Eu vou vir falando muito pra eu usar essa tradução Eu vou colocar ela então Tem disponível no workshop da Steam Já devia ter colocado essa há algum tempo já É Vou colocar lá então Próximo episódio a gente vê como é que vai ser A nossa solução pra essa crise do bioplástico Comida já tá de boa Comida a gente tem Tranquilo Por enquanto eu ainda não quero aceitar mais pessoas Na nossa colônia Apesar de que eu já posso se eu quisesse Porque Eu consigo Eu consigo produzir comida de boa, né Mas enfim Tá sobrando comida Inclusive eu tô exportando Mas eu preciso mesmo é de bioplástico, cara Então eu vou pelo menos construir essa fazenda aqui Construir algumas coisas já Pra gente começar a fazer alguma coisa Enfim Vou deixar esse vídeo aqui Se vocês gostaram por favor Não se esqueça de deixar o seu like Ajuda o turismo Se sabe a gente curtir Compartilha esse vídeo na página do Facebook O canal tá na descrição Dicas construtivas e sugestões A gente não esquece que isso é muito importante Se inscreva no canal se você não tiver inscrito E assim galera Muito obrigado mesmo a todo mundo Até a próxima Fui Eita